Vinerd! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vinerd e vocês estão no canal Vinerd. Hoje pode ser um vídeo aqui um pouco mais rápido, mas esse é um vídeo aqui para explicar para vocês referente a um sorteio que eu venho falando aqui na aba do canal, lá na aba de discussões, referente a um boneco do Action Film e do Homem-Aranha. Esse boneco aqui, essa Action Film, boneco, esquece a palavra boneco, vamos para Action Film e do Homem-Aranha. Vocês podem ver, está aqui, bonitinho, só tem o reflexo da luz aqui, mas vou focar aqui mais embaixo para vocês. Ele é referente ao primeiro filme, Homecoming, de Volta ao Lar. E esse boneco aqui vai ser sorteado de qual forma? Eu vou sortear com a ajuda de vocês. Como assim? Com a ajuda de vocês. Eu preciso atingir aqui no canal, para solicitar a monetização aqui para o YouTube, mil inscritos. Atualmente, gravando esse vídeo aqui, eu estou com 818 inscritos aqui no canal. Porra! Tudo isso? Se for ver, não está tão longe aí dos mil inscritos aqui do canal. Por que eu venho pedir essa ajuda para vocês? Porque atingindo mil inscritos, como eu falei, eu solicito a monetização aqui do canal. Aí os valorzinhos que vão entrando aqui, referente ao YouTube, eu consigo investir aqui em mais conteúdo aqui para vocês. Um conteúdo aqui para o canal Vai Nerd. Então, como que eu vou pedir, assim, essa ajuda para vocês? Mas primeiro, dá uma olhada aí, veja se vocês gostam aí do boneco, realmente, se é isso que vocês gostam. Olha, para ser sincero, essa action figure do Homem-Aranha, para mim, está muito bonita. Até ficaria legal aqui no meu cenário, ou aqui assim, ou ele pendurado ali, assim, alguma coisa assim. Mas está bonito mesmo. Veja aí, primeiramente, se você gosta para poder participar desse sorteio. Aí, após eu mostrando essa action figure para vocês, eu venho explicar maiores detalhes de como será. Então, pessoal, esse daqui é o boneco, que vai ser realizado aí no sorteio. Vocês me ajudando aí, o canal atingiu uns mil inscritos, até dia 1º de março desse ano, né? E esse aqui é o que vai ser sorteado. Vocês podem ver que ele está na caixa. Aqui a caixa, ela está aberta, porque ela veio para eu montar essa caixa e colocar o boneco dentro aqui para vocês, mas ele está lacradinho lá dentro, tá? Porque vocês podem ver o verso da caixa também. Spider-Man, ele é da versão Homecoming. Vou abrir aqui para vocês. Mas, lógico, na hora de mandar para o sorteado aí, eu vou mandar lacradinho a caixa, bonitinha. Não vou mandar assim, aberta não. Não sei se dá para vocês verem, é que causa o reflexo do plástico, mas aqui que está o boneco que vai ser sorteado aí para o vencedor, tá? Aqui, vocês podem ver, tem uma mochilinha que ele usava lá no filme de Volta ao Lar. Barulho da moto aí do fundo, para não ajudar, né? Mas aqui, pode ver, você consegue, aproximar mais aqui para vocês, você consegue alterar os olhos também. Aqui ele veio com o olho mais aberto, mais ou menos fechado, e aqui tem o olho fechado, você consegue mudar a visão dele também. Tem várias mãozinhas para você colocar nele, do jeito, da forma que você quiser colocar na sua estante, lançando teia, pendurado, que aqui também vem uma teia, ela é transparente, não sei se vocês conseguem ver. É uma teia gigante aqui. E aqui nas mãozinhas, pode ver que tem os lançadores de teias, é um detalhe aí do boneco, né, da Action Figure. E o verso dele aqui também. Está bem bonito esse daqui, esse Action Figure. Aqui embaixo, esse detalhe também aqui, do sapato, né, do tênis. O solado também, ele veio desenhado. Então, galera, está bem bonito. Vencedor aí, acho que vai ficar satisfeito. Tem um tipo, um celularzinho também, para você, dependendo da posição que você quiser colocar ele. Então, assim, se me ajudarem aí, o canal chegar a bater os mil inscritos até março, o sorteio vai ser realizado. Colocando a hashtag nesse vídeo, Eu Ajudei. Mas tudo minúsculo, não coloca nenhuma palavra maiúscula, que eu vou sortear através dessa hashtag que vocês vão colocar nesse vídeo. Hashtag Eu Ajudei. Então, como que vocês vão ajudar? Vocês vão divulgar o canal aí no WhatsApp da família, no WhatsApp da escola, da faculdade, do vizinho, do condomínio. Espalha aí o link do canal para todos esses grupos e peçam para eles se inscreverem no canal. Mesmo quem não gosta do conteúdo, só peça para se inscrever, para poder contar o inscrito aqui. Quem sabe a pessoa continua acompanhando o canal, mesmo não gostando, e acaba gostando do conteúdo nerd. Então, vocês veem aqui na página do canal, aqui no final, na parte sobre, vai ter o link do canal. Eu coloquei aqui na descrição. Vocês vão pegar, copiar e divulgar esse link aí para todo mundo nos seus WhatsApps, até no Facebook, se quiser. Peça para a pessoa se inscrever. Aí, depois que você fez isso, o que você vai fazer? É, neste vídeo aqui, neste vídeo, além de deixar o like, você vai ter que comentar essa hashtag que eu vou deixar escrito aqui. Hashtag Eu Ajudei. Tudo minúsculo, porque se você colocar maiúsculo, alguma letra ou outra, o sorteio não vai conseguir nem, identificar. Então, aí tem que ser tudo minúsculo, a hashtag Eu Ajudei. Ah, mas até quando que vai rolar esse sorteio? Então, o sorteio, se vocês me ajudarem a bater esses mil inscritos até dia 1º de março de 2022, de novo, dia 1º de março de 2022, eu realizo já uma live no dia seguinte, no dia 2 de março de 2022, e nessa live eu vou fazer ao vivo esse sorteio com vocês. Aí, o horário, eu vou colocando ali na aba de comunidade aqui do canal para vocês ficarem cientes, logo que atingir os mil inscritos. Se atingir antes, beleza, eu pego e faço esse sorteio logo depois, um dia que atingir os mil inscritos e anuncio na aba de comunidade para vocês também. Então, só não pode esquecer de colocar o comentário aqui nesse vídeo, a hashtag Eu Participei, e também de deixar o like, que vai ser tudo conferido aqui no momento do sorteio, está tudo certinho. Aí eu vou entrar em contato com vocês através do comentário, eu vou colocar uma resposta lá para saber o endereço, o telefone para contar, tudo certinho. Pode colocar lá, logo que você colocar essa informação, eu vou anotar aqui comigo e vou excluir para não ficar aí nos comentários, tá? E por que vai ser no YouTube? Porque eu fiz uma enquete aqui no Instagram, muitas pessoas ainda não têm Instagram que são inscritos aqui no canal, então vai ser dessa forma. Coloca o comentário, foi sorteado? Vou responder nele, perguntando seus dados, você pode colocar, logo que eu pegar os dados, em seguida eu já vou excluir para não ficar essa informação ali, pessoal de vocês. Ah, legal, atingir os mil inscritos, fiz o sorteio, e outra, não vai ser só o Action Figure do Homem Aranha. Também quero sortear um segundo prêmio aqui, uma camiseta da Piticas. Essa camiseta vai ser também referente ao Homem Aranha, aí depois a estampa vai ficar a escolha de quem foi sorteado, vou entrar em contato da mesma forma que eu expliquei aqui, e a pessoa vai lá, escolhe, me fala, me passo tudo os dados certinho, pego e mando também. Então, vai ser desta forma o sorteio. Atingiu os mil inscritos antes, eu já coloco ali na Bacomodidade direitinho o horário, o dia lá, que vai ser feita a live, e se até dia 1 de março de 2022, atingiu os inscritos, então vou fazer logo a live já no dia 2 de março. Ah, e se não atingir os mil inscritos até dia 1 de março, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse vídeo, vou tirar do canal, vou excluir esse vídeo, e vou fazer o sorteio para a plataforma do Instagram, para poder também ali interagir com o pessoal que segue lá no Instagram. O Instagram é esse daqui, vai nerd.oficial. mas eu creio que vocês vão ajudar o canal a chegar aos meus inscritos aqui no YouTube, e com isso realizar o sorteio para vocês. E aí, posso contar com vocês? Então, pessoal, é isso, essas foram as explicações referentes aqui ao sorteio da Action Fibre do Homem-Aranha e a camiseta da Pitigas. Você que não é inscrito no canal, então, para ajudar, inscreva-se no canal, deixa o like, e comenta aí também nesse vídeo, a hashtag eu ajudei, compartilha para todo mundo aí dos seus grupos do WhatsApp, peça para se inscrever porque você vai participar de um sorteio. E a sua inscrição também ajuda muito que o nosso canal cresça aqui na plataforma do YouTube. Agora, vou deixar alguns vídeos aleatórios dessa vez, porque eu não falei de conteúdo do mundo nerd, mas vou deixar dois vídeos aqui nos cards, escolhe um, vai lá, deixa um like também, e vejo vocês no próximo vídeo, e quem sabe, na live aí, de sorteio da Action Fibre do Homem-Aranha. Vai, nerd! E aí